Estou a dizer esta merda. Oh Adam, olha, levas um beijinho. Levas um beijinho. Obrigado amigo. Já te convidei. Mais um para o meio da guerra. Estavas-te a queixar. Como é que é a elixir? Estás bem tudo? Olha lá, como é que... Já estavas a queixar do quê? De 5. Ah, ok. Mas já está assim outra vez o jogo? Está pior mas... Estás agressivo. Tem stutters e o que é. Espera lá, já me convidaste mas eu não recebi nada. Estás aqui. Pelo menos pareces-me na parte. Espera, já dei join. Acho eu. Dei join na tua parte. Já estou, já estou. Podes ir. Podes ir, man. E o jogo ainda é mais confuso com... Quero ter a nova... Arva secundária, meu. Aquesta pistolinha é fixe. Mas outra é automática. Eu para casa há bocado estava a reparar no modo de jogo no portal que o raio do gameplay do jogo está mesmo muito a salir. Mas tu às vezes nem reparas porque Conquest é tão caótico. É um clusterfuck. É verdade. Tu nem consegues aperceber-te o quão bom o raio do gameplay é. Foda-se, man. Olha, eu já percebi é que há uma cena que é muito broker neste jogo que é o wingsuit com um assault weapon. Tipo, tu saltas de uma nave, fazes o wingsuit para trás dos gás e matas com a assadagem. Exatamente. Principalmente neste mapa. Este mapa aqui, o wingsuit é lindo. Eu ontem fiz o wingsuit batir com os corno no chão. Aquilo, é aquilo. É tipo, olha, o wingsuit usas da mesma maneira que pilotas aviões. Pilotas é uma boa expressão. Isso. Pilota, mas pilota... Olha, and on error, que é isto? Não sei, eu estou dentro. Ah, isto é aquela merdice. Está-te a acontecer o mesmo que aconteceu a mim. Olha, tenho um overcraft. Ah, ok. É, é, é. É para ir? Overcraft, bora. Estou com o avião já. Eu estou com outro, vou atrás de vocês. Ah, outra coisa que também é muito fixe neste jogo é vocês irem com um carro ao overcraft e depois saltarem para a gun e matarem os gás todos. É uma coisa engraçada. Tu com wingsuit, consegues atravessar o mobile bem rápido. Já, já, já. É uma coisa fixe, wingsuit. É uma coisa útil. Podem mudar isto para Battlefield, malta, por favor. Eu neste mapa vou tentar fazer aquilo que eu costumo fazer, ok? Não me garanto que esteja bom. Já, grapple neste mapa também é bom. Ninguém cabido? Epá, eu já estou no... Olha, estou com o G, siga! É, bora. Olha, vou overcraft sozinho. Espera lá, é lixo. Vou levar para o A1. Não, espera aí, OG. Que eu vou aí... Ai, a cu... Já começa. Já foi. Espera aí que eu vou... Olha, vou... Veja viagem deles. Espera aí, então. Rebeta com ele, rebeta com ele! Foda-se. Vocês já estão a sorrir. Sai, sai, sai! Ui... Sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí! Aqui deste lado! Obvio! Está muita gente aqui? Mano, não regista! Ok, não matei-o. Ah, mas também queixaste regista agora. Horrível! Pois. Não está a resistir não, como deve ser. Qual é que é o botão para mudar a rada da mira? A arma? É o F? Não, não, não. Tipo... Tu metes aquela mira que tem dois copos diferentes? Ah, isso não sei. Não faço ideia. Nunca tive nada. Acho que é o VO, pacta-se. Isto tem um 2.50. Qual é a diferença? Este aqui é bom? É, prefiro ver este. Não, vale. V... É outra cena. Bem, eu estou... Estou um bocado longe. Porquê queres mudar o impact? Eu não sei. Pá, há uma mira com... E? Não, F. É o F. Ah, ok. Isto ainda estava bugado no beta, acho eu. Ia, ia, ia. Eu acho que isto ainda está bugado. Clássico. E... Não há nenhum cabo. Não há nenhum cabo. Não há nenhum cabo. Ou de umas escadas. Há uma mira desses. Tem um gajo ali em cima do guindastro. Olha que velho. E eu estou a vê-los a disparar lá do caralho mais velho. É pá, spawn e vai da longe, meu. Ok, o A1 está aqui. É por assim. Foda-se. Ixi, caralho. Tanto gajo ali, mano. Ok, tenho que pensar aqui numa maneira de eu... É que nós não estamos a conquistar o primeiro ponto, mano. Isto está-me a atrofiar um bocado. Ah, não há naves? Não. Não há transporte, não. O barulho das balas do sniper parecem chapadas, meu. É muito fixe. O que é isto? O que é isto? Está aqui um deploy. Alguém voou a squad Link? Eu. Ah, ok. Vamos go! Sim. Estou no ar outra vez. Onde é que estão os tanques? Espera aí, back. Eu consigo o derrer, vai. Espera aí. Não consigo. Está foi. Não está? Estou, estou, estou. Precisava de subir aqui a um ponto alto. Eu não consigo. Eu tenho um grenade! Grenade, pux! Sol! Ele vai vai e clus-vera! Com as forças atacando Alpha-1 Eu tenho um movimento! Isso apareceu mesmo à frente Ah, tenho que treinar mais que estou a jogar mal O gajo das nades! Qual é o gajo das nades? Está ali um caça, está ali um veículo Precisava de uma chip, mano Mas nós estamos com poucas chips Isto ter que estar a correr o mapa todo é horrível Está aqui um carro, vou pegar um carro Estava ali um caça, foda-se Podia ter levado o caça Sim, eu tenho as nades todas, bro Tenho essa cena das nades! Estava atingindo Alpha-2 Já estou a comer na peida A força de força de força está notebably abaixo Eu matei um gajo Eles é logo, mano De C5, é logo Estes gajos nem me estão a dar uma abébia Tem um gajo ali em cima No... Nos caixotes vermelhos Estou a tentar apanhar um ponto alto Mas não consigo Os servidores hoje estão mesmo malados Já, já, já Começou outra vez a festa Estou a tentar apanhar um ponto alto Caralho... Está morto... Está tudo lagado... Está tudo lagado... Atacando no Alpha 1 Não estou doidinho Não, não, não Não, não, não Não estás, não estás É Cares a nossa esquerda Passaram do outro lado A minha frente Aqui Vamos lá veículos aí para não Tens ataque aqui atrás Não tem muita vida, está na direita Tem um? Morreu, morreu Ia matar-nos um ao outro, e tinha um gajo atrás O server está cheio de rubber banding Não há naves, não há uma única nave Precisa levar um transporte que era para ele saltar para lá Estamos segurando o Alpha 2 Estou a meter o avião e o rubber banding E a matar as machinquetas nas costas Olha está aqui uma workraft Quando? Queres levar? Um ping, um ping Sabe era de uma cena alta, e não estou com as portas nenhum E era? É? Era Ok, estou a vê-lo Já foi Nice Ok Ah pá Em cima dos contentores Man, em cima dos contentores são... São... Meu Deus, são mais que as mais Mano, como é que isto não registra? Despara tipo 50 vezes para o gajo, bro Holy shit, tenho que jogar de sniper, mano Não estou a conseguir fazer nada aqui Estou a jogar bem mal É que acerta é... Ixi, que um cara já estou a ouvir Não, esquece, tenho que ir de sniper, senão estou fudido Vou mudar outra vez Agora se for preciso apanho uma cena Vamos mudar, vamos mudar para o sniper É que eu nem tenho posição, bro É que eu nem tenho posição, bro Mano, eu nem sei de onde estou a morrer Ai é que um cara já está Estamos a levar uma chazada, bro Que nem é bom Estamos mesmo a levar uma chazada que nem é bom, puto Nem consigo mexer-me sequer Bem, o A2 está melhor Eu não sei onde é que está a cena para subir aqui neste mapa, mano Ai, puto, este rubber banding é horrível Ai, com caralho Estão impactas-se Ai, puto, horrível Mano, até a dar-te de revive isto estava a stutter Não, a cena é Eu já estava, tipo, atrás do cover E levei o rubber band para trás Ah, ok Pois, o gajo está lá, exatamente no mesmo sítio Não está a ser uma boa experiência de jogo, isto não Eu ontem só joguei Hazard Zone e estava tranquilo Mas isto aqui está mesmo, percebo Eixo, que mal O gajo não está exatamente no mesmo sítio, meu? É Jesus Há sempre gajos em todo lado, bro Que horrível, mano Mas estou a jogar bem mal, mano Ora, vai de tanque Ó, então até devido Se calhar até devido ter ido anti-aérea O jogo sai dia 19 Olha, estou no tanque Se alguém quiser ver Ok Está um gajo a apontar para o nosso spawn point Em pra onde? Morreu Morreu Podes usar isto, por favor, pegar Siga Estou atrás do... Já estou atrás do veículo E ainda estou a levar a bala, meu Foda-se Para estar com o público Para testar com o local Paraivar eines Há quatro Vila Boa Está ali outro, está ali outro Isso Já foi Sheiii, tanta gente diece Tudo down, tudo down Num cacho close só vejo os tanques ai nos pontes mas no Ranger não morre não foi? é melhor sair nem daqui temos spawn point cá um panquei para a 1 o gajo está em cima dos contentores caralho pá estou muito a mal aqui oh Chi vamos morrer mano estão de vida estão de vida Chi não faz mal mano eu vou-me aguentar aqui estão à tua esquerda dois à tua frente à tua esquerda um bocadinho à frente à tua esquerda eu não eu não eu não estou eu não estou a aceitar mano matai-o ainda boa estes gajos estão todo estavam-se tipo 6 ou 7 gajos no mesmo sítio porquê? e dar uma prenda de um chip boa vez mano pronto morri outra vez ah tem um bocadinho aqui no teu superman Jesus Christ morri outra vez tem um gajo acima de mim este spawn realmente não está funcionando bem não dá não dá esse spawn está um bocadinho tem um bocadinho eu acho que eles vão-nos estragar o beacon já estão estragaram é aqui esta foi um bocadinho e e e e e quer dizer eu saio dai do lugar de onde vocês começam a perder jogos isto é incrível Ah, nós já estávamos a perder os olhos contigo. Como é que é, Crudeiro? Estás bom, mas boas. Kills as Passenger, sidearm kills, SMG kills. Tentei SMG. Ah, não sei, mano. Estava a jogar da capa, mas é porque eu não estou a conseguir fazer o que eu quero fazer. Porque eu não estou a conseguir ir para pontos altos. Para subir com o coiso. Eles estavam a jogar muito do lado esquerdo. Do mapa. E do lado direito do mapa é que é fixe. Do lado direito do mapa é que é fixe para um gajo usar aquela merda. Porque tens boeda pontos altos e dá para subir, boé. E não estávamos com naves quase nenhumas, é boeda shot. Sem naves é boé fedido. Para um gajo saltar diretamente para lá. Olha, uma armazinha nova. Ok. Como é que é, Pedro? Estás bom? Ouvi dizer que não ia ter campanha de jogo. Não, não vai. Mas também não me faz sentido ter, bro. O jogo é exclusivo em internal. Já puseste? Está a ver as cenas. Collection. Deixa-me ver. É que eu não tenho nenhum redote para a capa, man. Isso está-me a chatear um bocado. Porque eu devia ter. Deixa-me lá tentar uma submachine gun. Ok. Como é que estás a ver? Eu não tenho SMGs de jeito, bro. Este é só 19. A Bison. Como é que é, gajo? Ok, que lei deu o skill. Aqui é fixe para sniper. Não, Thunder. Mas também não quer, bro. Não quer fazer mining. Isso dá-me cabo do PC, bro. Não. Eu realmente podia ir jogar do wingsuit e ir para trás deles dessa MG. Mas tens que subir, mano. Tens que subir muito. E olha, neste mapa estava bem difícil de subir. Este tem elevadores. Ah, então aqui dá, sim. Estou aqui para saltar do spawn. Eu acho que este tem elevadores. Se não é este, é o outro mapa que tem... É capaz de ser este. É capaz de ser este. Este ponto é um prédio, logo, portanto. É, é, é capaz de ser. Então, vamos lá. Aqui é capaz de dar, é. Estou caçando. Ele vai conseguir ir jogar isto. É clave para as nossas operações na área. Mas, hoje, é importante disso. Hoje, você está mantendo o território Sovereiro contra um agressivo antigo agressivo. Um para onde? Vocês? A um, a dois. Estou caçando. Estão perfeitos aí que morro o caça. Vai caçar! Ok, espera lá. Eu vou desse MG também. Você vai mexer para um A1? Ya. Raçudo como todo. Ok. Pensei que era para atacar, portanto, mesmo. Prefiro folhas de papel A4. Obrigado por servir. Ah pá, o Fire. Horrível, bro. O Fire. Overcraft ali. I'll follow him. They're attacking one of our objectives. They're attacking one of our objectives. They're attacking one of our objectives. I'm going to find a massive attack. E aí, isto está interessante. Ok. O caça já foi. Ok, vou tentar ir ao Zilicoff. Conseguiu. Vale a pena que a minigun não foram os veículos mais pesados. Eu não sei de onde é que estou a levar balas Estão a sair de uma rua Estão a sair de uma rua Estou 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 a sair de uma rua Estão a conquistar isto? Estão a conquistar isto? What the fuck? Estão a conquistar isto? Estou a tentar voltar para trás Mas não sei como é que eles chegaram cá Tens um helicóptero por cima do A1 Sim Estás conquistando isto Inscreva-se, pegue-o para o hostil! O segundo está em ataque! Os hostiles atacam um dos nossos objetivos! Nós perdemos o controle! Eu vou pegar a volta! Merda! Foda-se, não! Eles estão conquistando a dois! WTF? Este está bonito! Como é que eu não tenho, tipo, tracker neste gajo? Está-me a irritar! Estão tirando a 1! Estão tirando a força! Estão tirando a força! Este gajo está-me a meter um bocado nojo! Como é que eu não consigo... Como é que eu não consigo disparar para ele? Ok, capturado e seguro! Os servidores estão na merda! Ai, eu não te esqueço! Não sei muito bem o que é que eu vou jogar fazendo isto! Mano, não sei muito bem o que é que eu vou jogar fazendo isto! É, e pilotar aviões assim é um bocado fudido! Não dá para jogar assim! Isto hoje está unplayable! Será que é só nestes modos com um mapa maior? Se calhar, opá! Podemos experimentar os mais pequenos! É que isto neste momento também é unplayable! Não dá para fazer alguma coisa! Mano, foda-se! Este gajo não consigo ter tipo... Mano, como bró? Sequer... Ah, foi anti-aérea! Foda-se, mano! Que caralho! Que horrível! Ok, eu te digo! Um dos nossos objetivos está sob atacado! Tens de fazer um emote a rodar a cabeça! Pois tenho! Não dá! Não aparece! Oh, vocês diziam que o spawn era num prédio e está quieto! Mentira! Nós perdemos! Deixa-me levar aqui outro a esse negócio! Tem um tanque a vir! Há tua frente e back-te! Pois é capaz de ser o A1, é! Foda-se! Já não consigo! Botei num! Eu acho que vou para o A2! É que por acaso está só um bocado estranho este mapa também! Porque eu não estou a ver ninguém! E quando vejo morro! Imediatamente! Imediatamente! Está só um bocado chato! O pessoal está todo a jogar de sniper! Olha, agora não consigo... Foda-se! Estou bugado! Não acredito nisso! É, man! Eu passo por sítios! Não vejo ninguém! Depois morro pelas costas! Ai, estou bugado! E de lado e o caralho? Ya, mas... Man! É sempre! É non-fucking-stop a mesma coisa! Olha! Estou bugged aqui! Não consigo mexer! Como é que um gajo faz aquilo? Pois... Não sei dizer! Ai, este bug é bem irritante, man! Foda-se! Bem igual a um fodeu! Olha! Eu também estou bugado! Estou com zero! Estou com zero! Para dar respawn! Pois, man! É que eu não consigo dar respawn! Tipo, nem sequer dá para dar redeploy! Ah, vou! Aquele bug quando estás down! Ya! E não consigo mexer! Já alguém consegue, tipo... Já alguém sabe algum fixo para isto? Tipo... Sem ter que sair do fodeu! Não! Acho que não! Foda-se! Com o caralho! Bem, eu vou ter que sair do jogo então! Foda-se, mano! Que irritante! Eu nem consigo sair do jogo! Eu acho que depois dá para entrar por eles outra vez! Pois, não sei! Não, nem saí consigo! Ah, agora já consegui! Mano, eu também estou curtindo o weatherjogo! Mas o jogo está com estes problemas weatherchatos! Eu já morri outra vez! Eles têm que ir! Eles têm que ir! Já fixa isto! Ok! Pois, agora estou em Q! Para entrar na cena deles vai demorar a eternidade! Foda-se! Vai levar lá, se calhar não! Mas é um bocado liso, pá! Já entraste, sim! Eu acho que sim, man! Só que... Não! Faz a social! E fazes... Join Party! Foi o que eu fiz! Eu estou na vossa party! Só que não estou a entrar no jogo! Mas faz Join Party outra vez! No Impact! Eu já estou a entrar! Já estou a fazer loading! Já vai-te dizer se queres sair da parte! E tu dizes que sim! Porque vais entrar na mesma! E ele entra logo direto! Pelo menos já estou no loading! Espera lá que eu também acho que... Não, mano! Isto vai-me sempre para o menu principal! Espera lá! Espera lá! Isto é dar Join! É um bocado banhoso! Às vezes dá Join! Outras vezes não dá! Estou de bugado! Agora diz que estou em Q! Oh putz! Foda-se! Que a cena ir na venta! Agora voltei ao lobby! Foda-se! Pois é isso! Estás a ver! É o que eu te estou a dizer! É o que me está a acontecer! Eu também estou sempre a voltar ao lobby! Olha só! Vai não! Eu não vou para o botão! Não vou para o botão! Essa é a pena! Não vou para o botão! E já estou a trocar! E acho que não vou para o botão! É! É sim! E agora eu vou para o botão! Não vou para o botão! Não vou para o botão! Ah sim, desculpa. Estou a ver muitos tanques avançar para aí? Bem, eu se calhar vou tipo... Saí da party deles. E vou um eu. Agora não consigo sair daqui. Agora vou ter que fechar o jogo e voltar a abrir. Está mesmo malzinho. O jogo hoje está mesmo... Está mesmo agressivo. E isto é assim com o Early Access. Imaginem depois. Imaginem... Imaginem depois quando o jogo sair mesmo. Foda-se. Nem quero imaginar. Muito chato. Muito tenso. Mas pronto. O pessoal também exagera um bocado na cena de Arkane. Imaginem. Arkane está bué da bu. Mas tipo... É pá, foda-se não. Não me faças isto, bro. Vai outra vez para os mil e setecentos e não sei quantos P. Oh, mano. Foda-se. É pá, por favor, bro. O que é isto, meu? Ah pá, estás a brincar comigo, meu. Vou ter que mudar os settings todas outra vez. É pá, foda-se isto é tão horrível, mano. Oi, meu Deus. Foda-se. Pessoal, aqui no chat-in-game também se está a queixar dos respawns, do it-res, dos servidores. Quasi-camente é uma cena. Foda-se. Mas ontem também estava assim. Eu não achei ontem. Não, ontem estava tranquilo. Estou a jogar o dia todo. E ainda por cima, hoje é segunda, está a menos gente de jogar, não é? Pois, pá, não sei. Faz sentido. O que isto está a passar, bro? Você já está no lobby? Ah, não. Está a acabar. 57 pontos para eles. Ok. Ok, a gente espera um bocado então. Ah, Brawl Scamunity. Se forem é Portal, se calhar, não é? 2x2, com não overcraft, e com velocidade. Mas porquê, bro? O que é que o pessoal faz estes modos de jogo manhoso? Mano pinga horrível, bro. Rush 24-7. Team Deathbatch. Portal server. Hardcore rush. Hardcore rush. 3M company Hardcore. Farm XP. O que é que o pessoal faz aqui? Nos farms de XP. Que dia vai perceber? Zombies. Eu também já vi este mapa, que é ir a correr só com um knife. É engraçado pessoal, tipo, passa-se um bocado. Corres e matas? Na XP. Se não eles ganharam o ponto, queres puxar para trás ou empaio? Quero o quê? Eles ganharam o ponto... Ah, mais vale, mais vale. Se não este demora mais, não é? Ya, bora. Ah, leave game. Exit o menu. Este vídeo também está da merda e tal? Olha, deixa-me... Espera lá, que eu ainda não entendo a vossa cena. Tem que dar. Já estou. Ah, então deixa-me ver. Podemos ir ao Portal, ao Lazard Zone, ou eu arranjo um modo aqui no Portal que seja mais pequeno. Mas... Pá, não sei. Deixa-me ver. Como é que é a pena? Mesmo no Portal as partes são de 4? Acho que sim. Ah, os 4 são de 4. É tudo squad de 4. Em todas as cenas. É sempre 4? Ok. Nos jogos da EA sempre foi 4. Nos jogos da EA sempre foi 4. Vamos ver um, sei lá... Um Conquest. Será? A ver se está morado ainda. Pode voltar. Pode voltar. Olha, vocês estão a ver o jogo, tipo, tudo fodido? Ah, ok. Não. Puseste para o quê? Para Conquest? Ya. No Portal? Battlefield 3, sim. Ah, ok. Ainda me lembro aquele mapa que havia no BF4, que acho que era o Xangai, que a torre caía. Era parecido com este. Pai, nunca cheguei a jogar o BF3. Era fantástico. Eu joguei só 4. Aconteceram aqueles gráficos e a moda ficou toda maluca. Eu joguei só 4. Aconteceram aqueles gráficos e a moda ficou toda maluca. Um impactador é este. O 20 já está a 25, mano. Que javardice. O 20 já tem aquele helicóptero mais bacana. Eu gostei de ter essa merda. Estás a entrar, Elixers? Estou. A fazer loading. Obrigado, amigo. Já está. Eu não sei porque isso tira a pessoa e depois volta a pôr. Já me aconteceu também no COD, no Warzone. Eu assim, então não estás no lobby. Depois ele aparecia de repente. Esta é aquela sniper de merda. Sniper. Qual é melhor? SVD? Qual é melhor sniper? Sim. Olha, nem sei. Vou experimentar. É a M98B. Isto não tem até de cima. Tem um dos scopes. Tem um melhor aspecto. Mas Ara, quantos estamos neste servidor? Somos só 3. Está cá alguém. Não sei. Olha aqui. Acho que não estamos a jogar contra ninguém. Se gostar. Ai não, espera. Está ali um gajo. Está ali um gajo. Ok, já estou a conquistar o E1. Podemos bazar. Não, não está ninguém a jogar. Espera aí. Estou a conquistar o E1. Não, não. Alguém tem que estar a gente. Estou a atirar a missa. Não está. Meu deus. O que é que se passa? Está aqui um gajo de comandos aéreos. Ah, este é aquele Battlefield que mete o lens flare no meio do ecrã. Sim. Que bom. Alegria. Consegue ser pior que o do quadro. O quê? Isto esquece. O lens flare do quadro era fantástico. Este é ridículo. Estás de onde? Dê um ou há um? Ou vamos só? Eu sei lá. Estou a ver. É um bocado estúpido. Oh, mas não. Estás a brincar, meu. Esta landing linda, puto. Para ir aos caças dos gajos roubar. Eu acho que há bem pouca gente aqui, mano. Acho que não está quase ninguém aqui. Eu, para mim, vai-se back. É convosco. Running Simulator. Então vou back. Um live game. Man, isto hoje está qualquer coisa. Eu acho que tens mesmo que dar browse, man. E ver o que é que está cheio. Epá, pois. Ok. Então vou dar browse agora. Espera aí. Não faça já que eu tenho que dar a parte de atrás. Ok. Já está. Está grave isto hoje. Epá. Isto hoje não está fácil. BF3 versus BF1942. I guess. Simms ok. Simms ok. Eu vi esse de manhã. Por acaso estava fixe. Esse modo de jogo. Estou. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Ok, agora aqui parece-me ok. Olha, nós calhamos de um lado pior. Ok, mas ao menos temos... Temos mais pessoas a jogar. Ou não? Sim. Pronto. Boa. Espetáculo. Ai, 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 ai. Man, my game is stuttering. Ok. Ai, minha nossa senhora. Ok, estava só a ver o recall disto. Mano, acabei de fazer uma kill que nem eu percebi como é que eu fiz. Mano, o gajo saltou de paraquedas e eu acertei. Foda-se, não é o gajo. Eu acertei-lhe com o missile, meu. Ih, esta mira tão cocó. Vocês viram aquela kill? Mano, eu matei outra vez. Oh, mano, eu estou-te a disparar no paraquedas, bro. É espetacular, não vejo ninguém. Pim! Oh, man, não! Não me façam isto, bro. O que é que aconteceu? Não sei, não vejo ninguém. Foi abaixo. Fui abaixo. Foste abaixo? Basta ter que entrar na parte fiesta do Impact outra vez. Oh, bro, foda-se. Quando eu matei um helicóptero com um tanque, bro, e isto vai-me abaixo. Oh, man, for fuck's sake, bro. Se calhar foi das cheats. Oh, man, foda-se. Oh, man, foda-se, a sério, que ridículo. Bem, deixa-me lá, então. Vou ter que, pá, pois agora não sei como é que vou fazer isto. Isto hoje está impossível, meu, foda-se. Tá, 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 tá. Foda-se, nique-se. É que isto nem assume que eu estou em party, bro. What the fuck? Ah, já estou então outra vez, acho que. Porra, man, faça-me aquilo lindíssimo e isto manda-me o jogo abaixo, bro, o que é isto? Olha, eu acho que agora estou no lado contrário ao vosso. Ou não? Estou no vosso quadro, eu não percebo. Ah, não, estou no vosso quadro, estou no vosso quadro. Estás na nossa party. Ah, isto é uma Dragon Ball. Estou logo, eu não tenho isto. Um belo cagalhão. A Pepper parece fantástica. Dragon Ball? Até logo. Olha, só sei que estou num speedfire. Parece-me bem, é ele a jogar contra a caça, certo? O sector de acre foi capturado por as forças alunas. Ok. Nós temos a maioria dos sectores sob controle. Olha, estou no veículo a ir. Olha, bati numa pedra invisível. Estás no meu veículo. Estou, sim, senhor. A ires? Bati numa pedra invisível, não sei quando. Ok, pá, temos gajos daqui à frente. Pimba. Tchau. Já fomos. Vou sair daqui. Tchau. A gente está pronto para ser uma experiência interessantíssima. E aí, ok. E aí, eu não quero abrir e isso é daqui. Eu estou como medic O B3 está a ser atacado Vai lá man Estamos a perder lá atrás Qual é a época deste Battlefield Ou Impact O BF favorito também é um Eu estou a gostar muito deste Até eles resolveram os problemas Acho que agora já me fizeram os aviões Eles acertaram o Charlie Sector Repita, o inimigo tem o Charlie agora E aí cara, está meio um termoterra E aí cara, está meio um termoterra Focusing um ataque no objetivo em Charlie Come on Come on man, the enemy is getting the better of us Estou fazendo tudo As having fun Estou fazendo todas as armas Estão fazendo seus trabalhos e segure os Sector Nosso plano está funcionando Vai, ficaram assados os dois. Mas os gajos viram-se todos. Viram-se todos a morrer. Queria ver se conseguia arranjar um aviãozito. Eles têm missas, tu não tens, é chato. Tá, mas é giro. Deixa-me ver. TANQUE! Pinguei! Olha, vou de tanque também. Olha, desliguei o M-Bot, oh Bruno. Foda-se. Desculpa aí. Agora chegaste, tem tipo 4 helicópteros no ar. Mas os subidões aqui parecem-me estar melhores. É foda-se certa nesse gajos. É que eles basta terem anti-tanks. Não é este gajos está focadíssimo em mim, bro. Não é? Não é. Eu estou a levar de helicópteros e de tanques ao lado. O inimigo está ficando confundida. Nós já tiramos de半os deles. Nós estamos atingindo um objetivo no sector de Charlie. Foda-se Está a f*** isto Isto tem um handicap absurdo Nós temos um caça mas eu não percebo que caça é este Eu só queria um avião Eu não consigo apanhar um avião Agora estou preso Eles atacam um objetivo de nosso Ah nós temos double os soldados Enfim! 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 O inimigo tem um peso em mim! Charlie Sector agora em nosso controle O inimigo está atingindo um objetivo em Charlie Sector Boa trabalho cara! Nós estamos em controle de todos os sectores Mano como é que... Rebentados! Caralho! Puto do tanque! Vem o tanque! Nós para trás estamos bem Fala, mano! É sério! Fala Renata! Fala! Fala! Bendito! Fala! 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 Sniper Ainda não consegui pegar um avião Os gays estão lixados É um sapo da merda Está indo, está indo Fácil É, tem que ter dois pontos O inimigo está tirando a metade dos nossos meninos Vá-lo ao redor Isto por acaso foi mais rápido que todas as partes Não joguei nada mesmo Não estou a jogar mesmo nada a isto Mas é mais complicado, já percebi Por isso é que nós temos o dobro dos números É para ser justo Eu acho que estou tirando algo ali Não fiz mesmo nada Não fiz quilos nenhum Estou a jogar bem da mal mesmo Match reward Eu não percebi esta cena do As Riched Cap Não estou a perceber a cena do As Riched Cap É tipo, quer dizer que cheguei ao nível Que a cena estranha Ui Ardente-se Pá, espero que agora Se vá para o outro lado Eu prefiro o Conquest Mas como isto está tão mal Então é lixir Entraste? Entrei Battle of the Bulge Não é isto? É isto é isto É Ai meu deus amigos Estou muito divulgado meu Veja, não sei Finalmente consigo uma coisa Pelos vistos não Não consigo Já está quase a acabar este não? Não, não, não Esta primeira linha contra tanques e carassas é o nosso Mimmo Foda-se Oh não! Eles o derrotaram! A primeira linha contra tanques e helicópteros não dá muito jeito. Eu não sei. Com o que é que nós temos de destruir os helicópteros? É que eu não tenho nada. Pois nem, é um Panzer. Nem um Panzerfosset. Sabe qual é que lá é a anti-tank? Não, não, não. Este atrapalou o tanques. Eu sinto que tudo aqui só vai na boca. É. Não é? Foda-se. Same. By the way. É que nem encontro um transporte. Apanhamos o tanques pela frente. Mal caímos, puta. Eu nem vejo os gás, bro. Estou a morrer nem sei para onde. Foda-se, mano. Eu nem sei para o que é que estou a morrer. Olha, eu só sei que snipei um helicóptero. Foda-se. Foda-se. Pá, sei lá. Tanque! Anti-tanque. Olha, é mesmo este gás. Este vai ser o meu gás. Isto joga com o que? Ah, joga só com isto? Ok. Foda-se. 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 Estamos a perder D1. Pai, eles estão a ganhar a 1. Ah, tens. Foda-se. Foda-se. Estou a pegar uma panela. Estou a pegar uma explosão pela aqui. O sector Abel é nosso. Veja-me, garotes. Um dos nossos objetivos é de ataca. É bom trabalho. Estou a pegar um controle de todos os sectores. Olha, ele é quase que finil de um tanque ali. Não tem muito tanque aqui, Manu. Ya, eu estou a calcular-se anti-tan. É só pegar-se anti-tanque e estoura-los. Ah, ok. Pa, pois menos é normal agora. Ai, a minha primeira arma, primary weapon, é uma puta de uma bazuca. Ya, isso vai ser uma pistol. Oh, Deus. Então, onde é que andou os tanques? Ah, Felipe. Este já é. Foda-se. Isto é o momento de chegar, bro. Tipo, eu estou a ser massacrado aqui. Morri do nada. Acabei da tanques aqui, pá. Aqui há. Pois, morri para um tanque. Mas... Pronto, parei um. Isto, por acaso, é um concepto bastante estranho. Foda-se. Mano, também quantas merdas de mísseis é que eu preciso mandar ao tanque para aquilo explodir? Pois, eu mandei dois no um e o gajo nada. Foda-se. Morramos de onde? Estamos a perder D1. Mais vale cagar na anti-tanque classe. É um também estamos a perder, vai de lá. Lá, do outro lado. Lá, vai de aqui. Eu vou te ouvir. Vamos. Isto é demasiado campo aberto. Eu estou só a morrer. Eu não sei o que é que é de fazer aqui. Não estou a curtir mesmo nada deste modo de jogo. Isto é bem enervante. É que eu nem consigo posição para os matar. Não sei o que é que é de fazer. As armas são horríveis. Tem lugar neste carrinho? Ah não é. Não é vocês. O que é disso? Entrei agora não. Como é que é a tua mágica? Vou para o céu. Este gajo está... Matou toda a gente sozinho. Ok. Não ficou sem balas cabrão. O inimigo está começando a sentir onde custa. Eles estão perdendo os homens. Estou no carrinho. Estou saindo do carrinho. Estou a ir para o segundo carro. Não deixe o inimigo tomar esses objetivos e nos força a reagir. Estou para dentro da água. Não achei que o rio fosse tão fundo. Não deixe a ver. Estamos contemplando um objetivo na Region Charles sector. Estou ligando um objetivo aqui. Estouguy peças toads com vozes. Estou ligadas em cerca de volta do objetivo. Estou brigados. Estar ligadas em cerca de frente, подготов websites e coentino. Estão de longe. Ai mano, dois tanques. Dois tanques a teitar no A1. Está morto este gajo não está? Ah, assim está bem. Apanhei a arma deles, ok? Assim está-se bem. Qual é a arma deles? É mais moderna? É! Assim está bem, meu. Olha que porra. É uma M4 com scope. Sempre é melhor do que andar aqui com Thompson's. Oh foda-se, já tenho dois helicópteros por cima de mim. Temos um pacote de apoio pronto para você, quando estiver pronto. Os alíos estão em controle dos maiores sectores. Continuem a fazer seus trabalhos. O sector Baker está segura por forças inimigos. Espetacular, eu não vejo ninguém. Mais um tanque, foda-se. Eu só vejo helicópteros e tanques. Mano, eu só vejo tanques a passar. Vamos lá, cara! Os inimigos estão fazendo o melhor de nós! O chido vai-te do tanque! Mano, eu sei lá. Eu só tenho 3 tanques aqui, olha. 4 tanques, bro. Se essa merda explode, tu também vais, mano. Isto está à hora de... Olha, já fui. Ah, mano, o que é que eu ia-te fazer aqui? É que eu nem sei onde é que os gajos estão. Nem eu! Ele vai-te do tanque! Foda-se, bro. Que coisa estúpida isto! É, mano. Estou só a morrer para tanques, bro. Isto assim está impossível. Morri para tanques! Tenho zero kills! Foda-se, bro. Eu nem tenho um avião que consigo agarrar. Ok, agarrei um avião. Thank God. Isto é um bomber. É um bomber. Ok. Eu se pegar nessa merda é para fazer de kamikaze. Ok. Duzo que seja no espaço para as mandar. Ok. Nós estamos targetando um objetivo em MajorSec, Andy. Ok, mas pelo menos, pelo menos levas dano, mas não é muito daqueles mísseis. Ok. Aí vão elas. Estão indo ao copo por cima de Titchy. É dar-te bala. E um avião. Não, é só o aeroporto. Ai é com o caralho, bro. Foda-se. Um objetivo que está sendo atacado. O setor de Banker é nosso. Nós tomamos o Banker. Foda-se, Job. Nós controlamos todos os setores. Nós vamos ter assistido para o caralho atacado. Os gajos spawnam onde? Lá atrás, agora. Estão lá para trás. Estão lá para trás. Estão lá para trás. Estão lá para trás. perceptionsos sem sucesso senão? Estão lá para trás. 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 Invers o ôneste, comatinho deack đây. Vejo os ataques de barro, ficará em프립니다. Irem em fogo deigração lá para trás. Estou sempre a morrer para tanques, mano, é tão chato. Este é tanque e helicóptero. Chato, 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 chato. Mano, quem agarra um helicóptero? É que depois imagina, tu agarras os aviões e não consegues fazer nada aos tanques nem aos helicópteros. Sim. Vamos ver se esta merda faz alguma coisa ou tem. Há bem mais um veículo. Não, não faz nada. É para o Mano, isto está fudidíssimo, esquece. Eu queria ver se em vez do Bomber agarrava um caça, tipo, ver se conseguia pelo menos disparar para os gajos que estão de helicóptero. Como é que é Kurumi? Estás bom? Já foi. Um gajo que não é rápido é logo. Gajo a tentar ir para C1. Um Speed Fire, um Speed Fire é que era mesmo. Já não fui a tempo. Eu vou criar classe anti-tanque e vou andar aqui a disparar para eles, mano. Morro 20 vezes, mas olha que se foda. Eu não sei de onde é que morro, mano. Mano, de onde? De onde? Eu nem sei de onde é que morro, bro. Jesus Christ, mano. É que agora tem um gajo a pé aqui também, meu. Há dois n Augustos chegando a fierciss saw em termínio? Um gajo aлюдo. Coça a miscarim ali! Coça a miscarim ali! No reto espelho! Ela não Mano, estes já passam por cima e não reparam ainda. Mano, isto é... É fascinante. Eu não consigo chegar àqueles tanques. Tem um tanque à frente, portanto. É que eu não consigo nem sequer chegar ao... Ih, mas olha, fodi o carro mas os dois gajos saíram. Mano, eu estou a morrer e nem sei do que é, bro. Pois, já, é Battlefield. Está-me a acontecer isso lá também. Isto é muito complicado assim. Por que você morrer? Por que você morrer? Por que você morrer? Por que você morrer? Exato, essa é a real questão. Eu também gostava de estar no helicóptero a foder completamente os gajos todos, né? Com aqueles helicópteros modernos. Tinha muito mais graça do que estar aqui só a morrer. Oh, Impact. Rassou o Impact. Gostei de ver. Não me vais do tanque. Olha, eu vou fazer como se fazia no código. Ah, o TF4. Ando em install? Não, vou... vou... vou com o carrito. Explosões e cenas e BOOM! E ai! Lá estou a levar tanques e helicópteros e o caralho... E agora morri para... sei lá o que! Estou a conseguir. Não dá, mano. Isto está muito complicado. Isto está muito difícil. Está muito difícil isto, pá. Está, está, está. Está complicadíssimo. Eu acho que fiz para aí 2 kills. Mas porquê que os gajos estão, tipo, com pontos tão rendidos connosco? Porquê que tipo, nós temos os terrenos todos. Porque nós somos muito mais do que eles, acho eu. Ok, mandei aqui um shara... Mano, eu só quero apanhar um player que esteja fora de um tanque. Mano, é que eu já mandei sardas nos tanques a torto e a direito. Pá, olha, sabem o que é que nós podemos fazer enquanto squad? Irmos todos de anti-tanque. Todos juntos de anti-tanque e dispararmos os 4 ao mesmo tempo. Porque eu acho que 4 coisas... Bora, bora, bora. Onde é que vocês estão? By the way... É uma seca de caralho jogar anti-tanque. Ah, vim parar cá atrás, não é um. Ok, tu é a ti, bora. Há um ou é um? É na frente. É aqui à frente. Bora. Esperei. Ainda consegui, te esperei. 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 Bora para lá outra vez, bora para lá. Olha, está o mesmo em cima. Eu estou a puxar à direita. Mano, onde é que as minhas balas estão a ir? Eu não consigo. Guarda convosco. Não sei, mas... É ira, é ira, é ira! É ira! Falhei. É a puta, não se vê nada, mano. É que um gajo não dá slide aqui. Ai, é que um caralho é só gente a morrer, bro. É melhor darmos cover, malta. Como é que eu morri, puto? Morri para a Avoc. Deve estar a jogar a Apex. É, isto é uns coisas, mano. Isto é uns ellies, bro. Foda-se. Pá, vou tentar subir à torre. Bazuca-se, mano. Vai ver. Mano, espera lá. Deixa-me... Ai, é que um câmera é só... O que? Eu não... Eu não... Eu falhei o helicóptero. Ok. Desculpa. Mano, isto está a banar tudo. Meu Deus. Mano, saiam daqui, caralho. É só o pessoal a morrer, mano. Ok, Dudu. Já fui outra vez para o time. Eu, neste momento, acho que me estaria a divertir mais se estivesse a jogar o Hugo por telefone. Mano, eu gostava era que nós ficássemos numa outra equipa no próximo jogo. É. Está a ser extremamente entusiasmante. Vou ser obliterados. É, mano. É que eu se não morro para os tangos morro para os gás. Eu não sei o que é que é de fazer. Está fudido. Eu tenho uma ideia que envolve duas teclas. Mas eu é que eu acho que vamos ganhar na mesma. É isso que me está... Porque nós estamos a controlar os setores. Mano, estou mal. Estou... Estou... Estou mal, mano. Mas é mal. Péssimo. Pronto, já morri outro. Mano, eu... Eu acho que já morri para aí quatro ou cinco vezes seguidas sem saber de onde é que estou a levar a bala. Foda-se. Não dá. Não importa. É que não dá, mano. Não dá. Foi um erro. Isso é anti-aérea. Eu acho que já acertei uma nele. É fascinante. Boa trabalho, mano. Nós temos controle de todos os setores. Ok. Caralhos, uma f... Entendo. Não dá. Não dá. Não dá. Ah, mano. Como é que eu estou a morrer todo dentro de uma coisa, puto? Eu não sei de onde é que estou a levar a bala outra vez, mano. É M416. Pois nem eu. Isto é... Isto é muito estranho. Não sei. Não estou a entender um caralho. Como é que eu estou a morrer para gajos, tipo, se eu estou dentro de um edifício? Eu vou começar a mandar as anti-tangos para os helicópteros, mano. E esperar que na minha inocência consiga. Mano, eu estou a ver os nossos aviões. Estou a cair em vez de... Ah, porque é que não vamos a um hazard zone? Que é mais... Eu sou o beijo. Está a chegar este. E é. De acordo. Jesus Christ. De acordo, campeões. É melhor. É uma experiência, pelo menos, há de ser uma experiência melhor que esta. Podemos fazer carpet, mas não é tantas vezes. E pá, imagina. Os tanks aqui. Exato. E dá para dar revive e respawn e revive outra vez. A squad e tudo. Ah, e tanque! Agora ganhamos isto, não? Sim, agora... Mas é que é isso, hein? Mano, os helicópteros, mano. Que irritantes, mano. Lá foi outro carrinho. Vamos ganhar ainda mesmo. Tipo, não sei se estão a perceber. Não sei como é que é possível irmos ganhar. Eu fiz uma kill neste jogo. Poxo, eu estou com 14. Mas não estou a fazer um caraças de qualquer forma. 3 veículos. Poxo. Ok. É que não apesia... Isso. Estão assim que vens nos vamos perder. Extraordinário. Ai, bro. Que foda-se. Eu nem vou chegar à frente de batalha. Não sei. Há tanta coisa mais divertida neste momento que este mod de jogo que me passa pela cabeça. O gajo matou. Por exemplo, irás vindimas. Só que em vez de uvas tinha um cactus. Por exemplo, era capaz de ser mais interessante. Eu não ouvi a última parte. Ovei com um míssil. Fazer tricô com alumínio. Ah, concordo. 4 kills. 4 kills. Lindo. Olha, sabe-se o que é que também era mais interessante que isto? Ver mais um jogo da seleção que o Fernando Santos. Ah, sim. É capaz de... Talvez. O jogador é parecida. Man, epá. Não sei. É hazard zone. Vamos embora. Danos explosivos. 4.062. Ok. Teammates resupplied. Quanto orgulho. Sim, senhor. Que nada cheapa. Quit game. Foda-se. Que merda de modo de jogo. Quem foi o gajo que configurou este modo de jogo? Foi bom. Foi bom. Isto é em portals. Já sabes o que eles fazem. Pois, pois, pois. É um gajo de modo de esterco. Isto é um cabinet imérito. Back, hazard zone e fucking play. Bora. Hazard zone já me parece mais... Então vamos lá falhar miserávelmente no outro modo de jogo. Faz mal, pá. Olha, aqui pelo menos... Taticamente estamos bem. Exato. É todos juntos para o mesmo. Taticamente aqui somos irrepreensíveis. Uma cá mísseis. Olha, eu iria sugerir que o melhor era irmos talvez a um que estivesse longe. Porque os primeiros estão mais perto onde vai toda a gente. Olha, jogar futebol com pedras da calçada também parece mais interessante. TDM tem. Eles fazem o Lugero. No portal eles fazem os TDMs. Mas é pá. Meteram-te-s a conduzir. Pá, olha, é assim. A minha defesa da última vez que me meteram a conduzir eu levei com um tanque. Pá, portanto não podia fazer grande coisa. É pá, foda-se. Isto está mesmo... A camera está mesmo arruinada agora. Não percebo qual é que é a cena. Mete luz e isto fica verde branco. Não mete luz e isto fica tudo fodido. FLAG SMASHER FLAG SMASHER Vocês já entraram? Não, está tipo waiting for players to join. Estamos todos aqui. É o normal do Hazard Zone. A gente já sabe como é que funciona isto no Hazard Zone. É o normal do Hazard Zone, pá. Já está, finalmente. Ok, amiguinhos. Vamos embora. Vamos, vamos. Ah, então eu vou... Pois, vou de Mackay. Por que é que eu estou com o Eris? Está feio? Há um bug aqui que é estúpido. Não dá para escolheres quando estás aqui. Ok. Não dá para escolher. Olha, eu se calhar... Não, tu imagina... Compre não. Tu tens de escolher antes. Quando estás... Aqui já não dá para escolher, ó. Eu não consigo selecionar nenhum. Tu faz espaço. Quando vais escolheres, faz espaço. Amigos, vou experimentar comprar, está bem? Ok. Compre, compre. Está bem? Por mim? Compre, compre. O que és que eu te diga? Vou levar um rico LSM Fire. Quem é que leva o gadget? Para ver o... As data drives. Eu não tenho o gadget. Quer dizer, tenho... Gadget data de cenas. Tenho. Levas isso? Ok. Levo, levo. Ok. Levo o Casper, que o drone não é? Eu te sequer também levo isto. Eu te sequer também levo isto. Eu te sequer levo o Raul. Malta, está quase aí a expansão do GW, hein? Fevereiro. Não falta muito. Então como é que eu vejo onde é que estão as drives agora? A 4? Eu acho que é o 4, sim. É um scopezinho. Ok. Vamos a isto. Ainda pode ser um MMRPG, sim. Está quase aí, pá. E pá, vai ser a minha primeira expansão em stream. Quer dizer, sim. Teórico, vai ser o primeiro launch de expansão em stream. Pelo menos o primeiro de 8. Vamos embora, meus amigos. Agora sim. Ok, houve uma equipa que dropou ali ao fundo. Opa! Disregard! Vamos a este, já? Para mim? Eu tenho um squad de replay. Portanto, vou tentar aguentar-me. Estou eu. Já estamos a levar uma outra água. Alguém sabe onde é que eu são? Estão lá à frente. Estes atrás de tê-la. Ei, ei, ei. É o... Ei, ei. São os EPs. Ei, ei. Vão pegando, por favor, que eu não deixo. Estão lá à minha frente. Vou, 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 vou. Vou puxar. Está aqui uma data. Está aqui uma data. Toma a drive aí, saca. Foda-se. Está em sniper, mano? Aquilo é uma luz. Ah, não. É uma luz, é? É uma luz. Já... Já levou danar. Tem. Completamente à frente. Estou frito. Matei um. Morri, morri, morri. Estão a choro. Está atrás, está um bocado. Estou a tentar ir para trás. Está lá um sniper. Espera aí, vamos. Consegues? Consegues? Não tenho, não tenho a virar da. O cajo da frente morreu. Daca-lhe o backshot. Estão mais dois, estão mais dois a mostrar-se. Vou tirar as capas. Eu torco. Cadete ao dar. Res! Res. Desce já. Não sei se temos eles. Como é que está o cajo? Alguém ouviu? Está mais ou menos aqui Estou a puxar um bocadinho. Acho que deu a volta. Matei-o com o ricorda sempre 5 Boa boa Matei outro, matei dois Bem chegada Elixir Estou a puxar Eu acho que foi down equipa toda Não deve ter ido toda que o gajo está aqui ainda Não vai, não me foi ainda Está acordado ainda? É apagá-lo Já apanha, já apanha É um deles Deve ter fugido, era de branco Eu vi-o correr para lá Era o médico Ok deixa ver onde é que há mais drives Olha ali ao fundo Está um gaspustado Está em cima, está em cima Vou puxá-lo É por aqui por dentro, não é? Sim, por aqui Acho que tem elevador O que é que este gajo faz? Está mesmo no top Está mesmo no top Vai me dar finish agora Carro 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 Este carro é que me fodeu mano Mano este carro pegou-me bem Eu tinha o ricorda sem 5 Também só se houve o carro quando ele está em cima de nós Foi mal jogado Devia ter esperado Eu sei que para um modo de jogo tipo Tarkov Esperava-se que os sons estivessem um bocadito mais altos Não sei Oh isto é vidro Eu tento arranjar um Já vai vai Não tenho balas Tens o uplink Já tens, já tens, já consegue Já tenho? Mas falas numa zona safe Está bom, aqui no meio da selva Está tudo Está no meio da selva Meta aí na conduta Meta aí embaixo Tens que esperar aí que a gente venha Alguém tem ammo box ou vocês? Eu sei Não entendo nada Eu acho bem Como é que é a performance, estás bem? É, vamos cair Onde é que o homem está? Está aqui para baixo Boa, boa, boa Se depois puderes dar Se depois puderes dar Meter a tua ammo box Tu, do bullets Eu vou ter um tornado a cheiro Está aqui É isso não? Ok estou a perceber Este gajo consegue dar hack a merdas Ok Eu tenho Eu tenho uma data Tenho uma data? Não tenho nada Ficou convosco, com vocês lá Está aqui E supostamente estava uma data driver Olha aqui é Ali duas É o extract Aqui Eles vão ter que vir para cá Se quiserem dar de... Olha boa boa Querem sair já? Tu tens datas, drives ou elixir? Não Tenho zero Não consegui apanhar nenhuma de vocês Está a 9 mil metros Mas vamos ter que defender bro Isto vai ser já Vamos ter de vir para nós Temos extract aqui Eles vão ter que vir para cá Roubámos tudo É um aqui É mesmo aqui Não aberto Os gajo estão a dropar agora Estão um gajo a dropar Estão um gajo a dropar Estão um gajo a dropar Mais ou menos ali O que é o meu password? Não me deixe de ir para lá Carro Onde é que estás a ver? É Costas Está a vir Carros Carros Muitos carros Estou a levar porrada Matei um Matei um Vens jogar Morri pela pared Estou-me a foda Estou-me a foda Não sei como é que funciona O outro carro está lá Está a rushar Está aqui um rush Está aqui Está à vossa esquerda Está cá dentro Morrendo nas escadas Está morto um Estou a entrar Estou a entrar aqui para dentro Estou a entrar Estou a entrar Estou a sair aqui dentro Vamos, vamos Estou a entrar Cuidado com o carro Malta O granal é para fora Está quase aqui Como consegue levantar? Vamos, vamos Estou abogado? Não Como é que estão vocês? Está ali uma data de drive Eu vou apanhá-la Ali atrás Aqui atrás Pinguei 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 Em cima O que? Cairam dois Temos uma drive Boa A ir lá ao... Como é que entregamos a drive? Olha um gajo lá ao fundo Tens que dar escape Estão a vir Estão a vir para vocês Arruchar Zona, zona, zona Está morto, está morto Está morto, está morto Tem mais Mais a vir Dive Estou a dar-me, estou a dar-me Estou a dar-me, estou a dar-me Vou entrar, vou entrar Entrei Afinal só os dois Aí atrás de mim Atrás de mim Zona, zona Aqui fora Fora, fora, fora Fora, fora, fora Tinha drive Epa, está acessível Morro, morro, morro Eu morri mesmo Estão mais aqui deste lado Eh, um... Uma... Um 70 turret, la Morri Alguém está qua dentro da casa Estou eu, estou eu Consegues vir para a mitch? Estou a tentar, bro. Espera, lá Eles tão a ir fora É bem intenso, mano F**** Estou a chegar a pé de ti Consegues? Boa noite, obrigado. Mais um don. Acompanhe os inimigos. Lui, eles estão lá à frente. Calma, calma. A gente tem que aguentar mais um bocadinho. 300 metros só. E rushamos quando aquilo estiver ali. Tem moedas, gente. Matei um ali atrás. Estão lá atrás? Ainda estão aqui atrás. Está aqui a 9. 29 segundos. É melhor esperar-nos, Santi. É melhor esperar-nos, Santi. Deixa-os entrar. Temos visão para a nave daqui. Quando faltarem 10, rushamos a nave. Tem gente a puxar ao nosso lado. É melhor? Bora. Bora. 20? Vai, vai, vai. Bora. Estão 3 gás lá dentro, mano. Estão 3 gás lá dentro. Consegui. Ah, quase. Que nada maluca, 20, mano. Tinha que correr com ela sem 5, né? Tinha que mandar uns. Eu não tinha já nenhum. Podias... Podias andar nesta. Dabas não a outra. Olha, olha lá o outro. Olha, mesmo assim ganhei 520 pontos. Já dá para sniper. Fode-se. Foda-se, isto está a moeda XP, pá. Dá, dá. É fixe. 11 minutos de jogo, tipo... Ganhei para aí 3.000 XP. 7.000 XP. Esta música de final de jogo, independentemente de que mapa seja, podia estar muted o tempo todo. Até lhe tens para... Isto é horrível, merda. Esta está horrível. Ela já devia ter parado, nem? Está aí e continua, ó. Foda-se. Eu não sei se era melhor isto ou acabar cada mapa com uma música do Michael Carreiro. Neste momento eu não sei. Olha. Night Operations. Uma skin para o gajo. Eu ainda não percebi. É tipo... Ainda não percebi o que é que o Raul faz. Tipo, eles já disseram que dá para aqui a merdas, mas eu ainda não consegui perceber muito bem. Aqui é esse tipo o helicóptero e ele nos para flare-se. Aí não consegue usar armas. Mas como é que... Vocês têm que escolher... Neste lobby é quando vocês têm que escolher o vosso... Artista. Porque lá... Depois quando for para escolher armas e tudo, não dá para escolher. Porque ele fica bugado. Se calhar também vou levar sniper. Pá, aqui neste mapa, sniper é muito útil. Neste e nos outros todos, na verdade. Eu vou até merro. Só um... Só um tem que levar uma MOVOX. Foda-se. Gasta-se muita bala. Pá, também estão umas espalhadas pelo mapa. Eu... Eu vou com uma classe. Uma boa. Abaixo? Ok. Mas aqui já não sentiste grande de 5. 5 status nem nada. Aqui está fixe. Aqui está fixe. Também é menos... São menos players também. É menos gente. O problema é esse, mano. É que aquilo está cheio de players e é boi da coisa a acontecer ao mesmo tempo. Aquilo... Deve lixar os servers todos. O E faz stream? Como assim, gajo? Quem é o E? O Willyshear? O Willyshear? Finalmente há confirmação que o Elder Scrolls 6 é exclusivo Xbox e o pessoal já se está a passar. Não é? Ai... Meu Deus. O choro. Meu Deus. Ok. Vou dar sniper. Espera aí. Eu vou deal. Faz deal? Se calhar mais vale, não? Pá, não sei. Não consigo. Caga nisso. Olha, vou... Trago outro link. Se calhar trago outro link. Ou acham que não vale a pena? Acho que basta um. Vocês já trouxeram um squad ready play? Não. Eu trago um. Pá, está fixe, assim. Eu estou nada bem. Vou levar o recoil a Sam5 outra vez, que há bocado foi boeda útil. E já percebi que é boeda útil para rebentares com os gajos quando eles estão dentro da nave Estão acampados. Mandas aquilo lá para dentro e os gajos morrem todos. Depois entras. Logo a seguir. Quer dizer, a armor play também não havia jeito verdadeiramente. Mas pronto, enfim. Seja. Estava a quantos? Estava a 1500, bro. Na altura. Depois subiu para 3000. Agora não faço a nem ideia de quanto é que está o preço. Este modo, quando é para dar extracts, é muito intenso. Bem intenso. Não sei, cara. Mas sei que está não é fixe. Porquê? Porque a única extract é para todos. Não é diferenciada. Sim, sim, sim. E há vários. Há três extracts, só que pronto. Três? Uma moda vai ser para a primeira e há. Então, como é que é? Pá, não sei. Queres ir para aí, tu é? É para ali. Pronto, sei. Estou a ver. Procuras até drabs. É escolher um e siga. Escolher mais prédio e siga. Vocês querem ir para a esquerda ou para o meio? Vejam lá se não há nenhuma em cima do prédio. Em cima do prédio, não. Tem aqui e tem aqui. Então vamos para essa aí, que está ao pé desse building. Pá, é que isto aqui é muito campo aberto, este móvel. Foda-se o scope. Eu não estou a acreditar nisto. Como assim? Estão aqui mesmo, olha. Estão a descer? Está. Vai! Essa aí é boa. Estão duas até mano, está uma lá ao fundo. A ver? Não vês chegar? Vaginha. Está aqui ali. Está outra no final do túnel. Acho que estão que aí de cima de nós. Sim. Vai aquela ali. Olha deram um trac na nossa position. Pera aí, quer nenhum drone? Se ele conseguir ficar aqui... Pode ir por aí não? Estou aqui por cima de nós estou Estou por cima Estou a olhar para trás Quando eu puder ir na vossa direção digam Por aqui não dá para vir Estou a voltar Pera aí, eu vou dar... Olha está aqui no elevador Elevador, elevador, elevador Está a mexer! Um morto Dei morto Dei morto Dei morto Morto Não está a resílição Olha o elevador subiu É logo a cara Foi em... Estão quatro em cima aí outra vez Ok Estão quatro em cima, o elevador foi Então o elevador arrancou sozinho, não sei porquê Então anda para aqui, eu chamei o elevador Eu estou dando, eles estão em um lado comigo Preparem-se para me matar Dei de lá para dentro Um dead, um dead Salta um Outro dentro Outro dentro, outro dentro Está absurdo Outro dentro Outro dentro Outro dentro Outro dentro Olha, deve faltar um Outro Está aqui, olha Está aqui o gajo Está cá fora Está aqui fora Está aqui fora Está aqui fora Está fora, fora Está dentro Está morto Está muito mal Estão muito louco Outro dentro Estão uma Morreu Mas deve ir mais 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 Matei-o Boa, vou bala Foi finish Foi finish Agora foi Olha o gajo tinha uma data de dive Saca A granada É scatters, scatters Eu acho que aí não é muito boa ideia deitar-me Ah, já fui já fui É melhor rec definition Estou bem aqui. Vou tentar escapar. Estou a ver as costas, mas isto... Morto! Já fui. Morto! Onde é que ele está? Está down. Querem subir elevador. Querem nil ou armor. Não querem ir apanhar as drives deles? Vamos por cima. Estamos com low ground. Está a ser uma merda. Espero que... Vou trazer a merda do Javelin na mão. Para acaso ter que reventar um gajo. À porta. Carralho, Mago! Estou a morreres aqui dentro. Estou dentro do elevador. Olha, está a vir de onde nós... Não sei se estão sozinhos aí. Marca-me em Lichir, por favor. Aqui, matei-o. Onde é que é a Extraction? Está ali em... Ali. Gajo aqui, gajo aqui! Onde, onde, onde? Pinha, pinha. Ali, olha. Onde? 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 Não, cara, que tens doido à tua beira. Foda-se! Está atrás de mim, está atrás! Está atrás de vocês! Como é que isto não resista, mano?! Ó, pá, pó, caralho! Não me deixes rez aí! Não me deixes rez aí! Não me deixes rez aí! Estás muito disposto! Eu não sei onde está! Eu estou aqui! É melhor darem-nos res aqui. Pois, foda-se. Morremos todos. Estou levado às costas. Vamos, vamos, vamos. Ah, perfeito. O impacto está bem. O impacto foge é melhor e dás-nos... ...redipo bem. Não sei lá como, meu. Estarei para... ...um sítio de safe. É que nós ficamos no meio das times. Estamos juntando. Levamos 53 de partida. Under 30? Está cá dentro do prédio, a esperar para ti. Salvo erro. Está aqui muito close. Cuidado. Está melhor que você está. Acho que é aqui à frente. Já ouvi. Está marcado. Estão boas a gajos daqui, meu. Muitos. Ah, o gajo está num arbusto, meu. Até o gajo vai para baixo e de repente está num arbusto. Eu não entendo nada disto. Olha, vai da habilidade. Conseguem nos dar a... Morreram vocês? Não. Eu morri. Ah, pá, nós temos uma política. Nós não era ready play. Não era para fugir, mano. Foge, tente. É melhor. E dá ready play ao tipo. E há, deve ter um. Ui, boa, boa, boa. P***, se estás indo bem devagar. Dá ready play aí, se calhar. Aí atrás dessa merda. Onde é que é? A nuvem, não é? Eu... Pronto. Mete aí atrás, mete aí atrás. Mete desconto aí atrás. Eles estão aí à frente. Eles estão lá à tua frente. Nós vamos já descer. Ai, mano. A merda temos de estar mesmo aqui. A merda temos de estar mesmo aqui. P***, é melhor esperarmos pela outra Extraction do que estarmos a morrer todos agora. É, na segunda temos mesmo que dar. É que já sobram moeda poucos gajos. Nós arruinámos moeda. Estás bom levar aqui o turno. Nada é importante a minha. É possível. Já cá estou. Pai, eu gostava de ter um espaço para conseguir dar o drone. Vou ficar aqui atrás, ok? O turno está a vir para aqui? Está. Parece que sim. Eu acho que está. Doze drones. Espera aí. Uma de uma protesta do�íacão, foi final de arrastando um linguagem forte. F***, você está bem voando de asilledira? Vamos ajudar você à da inscrição. Ok, vou largar o drone e vamos correr. Vejo rosso e ir- ire. Estão a brigar lá à frente. Sim. A pinga pinga Morte Deixem-me tentar Ai 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 se pode para eu-me esconder É que é a frente Vai da frente Foda-se a merda do tornado Vamos esconder aqui Aquilo é ai É possível É possível Mas aquele da esquerda já não é Ai 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 Vão-te apanhado? Não Matei um Apanha Ok Não consigo usar o drone Dada o tornado achou Pois Merda de sorte também do raio do tornado caralho Vou tentar ir para outro Oh Estava aí vai Já fui Aaaaaaai Fui apanhado 20 É melhor fugires Vou tentar matá-los Oh já estou Eu passei mesmo ao lado Zona Sem balas Estão à tua esquerda Estás à primeira de um Sem balas Foi falha 3-DEP Apanha a data drive deles Estou já muito a mão de sniper Mas é que isto está a correr e o sniper Fora só ser snipado Está aqui uma drive Está aqui uma drive Está aqui uma drive no chão Este está morto Apanhei Eles vão cair Está debaixo da ponte Estão a dropar aqui Caio, caio, caio aqui Apanha duas drive Estava sem balas aqui em baixo Está comigo aqui em baixo Estou sem balas Aqui em baixo comigo Não consigo porque já estou morto Estão ao pé a ti Aí Foda-se, caralho Não sei onde eles estão Estão nas escadas dentro do prédio É que é bueda confuso porque eu não vejo os vossos nicos Quando eu ouço que estão aqui eu não sei onde Eu não faço puta ideia Eles estavam todos parados Aia que merda Apanhei-me mas A importância sem balas é que ele só tinha duas 640 8 kills Jesus Isto está muito boa Isto mod Ou o chá ou que mexerem com a colher No sentido dos ponteiros ou no inverso No sentido dos ponteiros No sentido dos ponteiros Se fizeres tipo ao contrário É igual mano É igual Isto chama-se a técnica de Isaac Newton É igual Está durado admitir que toma café com açúcar Não, não Estás errado Bruno Deves mexer o café sempre porque senão irá ficar queimado Ok Bruno Mas tu demoras uma hora a beber o café para ele ficar queimado Não mas pode já vir Pode já vir Já vem queimar, está fedido na minha mão Não Bruno, pode só vir um pouco E assim não fica muito amargo e tu misturas Eu não sei é que tu vais tomar café Ok Bruno Está bem Por que tu não passas de nível 15 Isso está-me a irritar Eu já estou a 16 A minha parece uma mínima 15 e 15 E aí o impacto é 17 Foi agora que eu passei para 16 Eu estou a 18 agora Pois, é da estranho Vocês estão todos no mesmo nível que eu vos vi Eu já estou a 14 Continuem-se a divertir amigos Era só isto que eu tinha para perguntar Obrigado Tchau Ei Guru French Guiana A Gana Isto deve ser a Gana O que é que será o Gana Gana Não, mas isto não é no Gana Isto é tipo Isto é na África É Gana Francesa Isto é na América do Sul Uma vez ali a cena azul A Gana Francesa não é onde é Boroborol ou o que é? É que após Com a Guilherme dos Ponteiros Este modo é mais fixe é? Olha está uma boa conversa E aí também acho Olha a malta está toda a curtir mais deste modo de jogo do que do outro Ah mas fácil mesmo Imagina eu compreendo que deve ser divertido ver-nos com uma cena anti-tanca Corrermos para a morte Vezes sem conta Mas realmente Não parece que seja honestamente Este é um bocadinho mais tático E dá para... É diferente Não há tanto barulho Não há tanta morte Este é menos estúpido Menos estúpido Exatamente Assim está melhor não está? Ok Alright É isso Cryogenic Planters Eu gosto deste mapa por acaso Eu sei que tu não gostas nada deste mapa mas eu gosto Ok Então é assim Pronto Vou comprar a Sniper outra vez Quer dizer esse cara nem vou Não vou vou É que isto não tem scope Onde é que vocês arranjam os scopes meu? Eu estou a comprar a Sniper por isso é que tenho scope Os scopes tu tens de pôr no teu loadout Ah é? E funciona? Se puderes no loadout Sim Ah então se calhar vou dar a capa Não não vou nada A capa tem bom recoil Aliás demasiado até Pois Pois Squad redeplay Vou trazer outro redeplay Então ainda não dá para trazer mais um táctico? Por que é que isto está bloqueado? Estranho Não faço ideia Bem vou de Sniper na mesma Estou a gostar de jogar Sniper Ah isto vai dar diplo em 30 segundos não dá Eu queria ir buscar comida mas não consigo Pronto Terribo Terribo comida Paga mais 100 para o quê? Então mas é isso Eu posso pagar mais 100 Qual é que tem o raio da parede? É o... É o dozer não? Não As paredes é o Irish É um gadget Não é não Não dá a malta É o Irish É o Irish Não estou a conseguir pagar mais 100 O do shield é que estás ativo Não sei Estranho Estranho Mas... Mas o gajo... Eles estavam a meter o shield no chão Dentro do elevador Sim sim Essa aí... Vou x já disse o nome O do dozer sabem porque é que eles ativaram o shield? Porquê? Estava a deflectir balas de canhão Ai... Que caralho Que caralho Clássico Segura-te não Este é o azar de zone Malta Vocês estavam todos a separe Eu vim desse a meger Olha... Para mim é mojar para cima do prédio É para onde tu quiseres Vê lá se tens Vê lá se está lá a cena É fácil... Mas não tem nada Não tem lá nada Só tem aqui Mas que por baixo tem? Ok... Siga Qual é que o símbolo do loading infinito no meu ecrã? Mas pronto... Não sei nada Ok... Sim Tem um uplink próximo Ativate-se Com o apoio de um apoio Ah está aqui um uplink Vou buscá-lo Uplink conectado Temos dois agora Temos três agora Estão mais para cima do meu ecrã É... Deve ter... Ai ai ai... Possível Ai que bom que tenho um surpresor agora na arma Ah está Já temos? Não, está aqui a data Dá para subir aqui sim Desculpa-te a correr aqui Clássico Plata mais de ônibus Para ver onde é que há mais É... Aqui à frente Você está me escando Sim... Alguém nos deu o scan Deve ter um drone Foi aqui? É o teu drone? Isto é o meu drone mas estou a tentar ver se há alguém aqui Estou a ver tiros mas não estou a ver aqui ninguém Ali, 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 ali Lá ao fundo estou a ver Lá ao fundo estou a ver Tem um snap para mim 300 metros É para ir para lá? Carro, sim, caraças Estou aqui com um bocadinho save Pai eu estou a meter o drone lá Olha bem de carro Matei um Cuidado Cuidado Bem No carro, certo? Sim, e está lá outro no carro Não Pais a ver mais gajos aqui ao pé, pá Tira e coleta outro Piga-me o carro O carro está para a esquerda Está para aqui Não, foi para dentro Foi para o túnel Foi para o túnel Ele vai dar rim ao colega Ui, está ali um Estou a ver esse gajos mas não consigo snipar assim a mexer Matei um Vou para o meu amigo Que tal tenho O carro Está down, está down Onde? Carro à esquerda Está um gajo lá em cima, não é mesmo? Está morto? Matei-o Está no carro Carro nas costas Já foi Não vi, não vi Onde? O carro está aqui, espera Está à esquerda Estou a tentar Estou a parar Se ele parar, se ele parar eu foda Espera Sim, espera Parou, espera What the hell? Para quieto Estou quietíssimo O carro está a ver onde eu morri Está na parede Está abogado Abogado, espera aí Ok, agora Não está a dar Não, não está Anda mais para aqui para trás Já vi que está abogado Alguém vai no carro Foda-se Estudo O carro está em cima Está no buraco onde estava Meu Deus Pá Foda-se Sandi O carro está ali Foi dar a volta outra vez Queres ver? Eu tenho o nez anti-tanque Se ele vier Não, eu tenho o M5 Agora a questão é Onde é que ele está Eu não quero puxá-lo Senão eu morro Era no scan Deixe-me puxar o drone outra vez 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 Onde é que ele está? Estás ouvi-lo? Eu acho que ele está dentro do tunel Está ali, está dentro do tunel Eu tenho o drone Esperem lá Vai sair do outro lado Vai sair pela direita Aqui não tem nada? Não, já foi Eles levaram tudo Aqui debaixo ainda Onde é que é extra... Olha, extraxion é aqui Está aqui, olha Já ouvi Esperem lá Olha, levei tiro não sei de onde Que eu estou a soro Ele? Rebenta-lhe descucado Não Foi isso Está aqui um em cima comigo Vem lá minha frente Morto Estou a puxar Está down ele Deixe-me matá-lo Já foi Foda-se Estou todo fedido, malta Olha, morri Um carro, um carro Um carro atrás Já ouvi Despara-lhe o recoilless Mas mesmo assim Nem cá, nem cá Está um gajo aí para extraxion Thanks, malta Vou tentar subir aqui É melhor ficarmos aqui em cima Três radiplois, três radiplois Três radiplois Olha, what the fuck? Não estou a conseguir subir Já se tornou um carro? Bro, what the actual fuck? Por que é que eu não consigo subir para aí, mano? É pá, cagando a bullsh** Não dá para subir Yeah E aí está, está abogado Ah Que que? Deixe-me dar agora Para o lado esquerdo É escape É escape, é mesmo aqui Estão ali a disparar, olha Olha, vou dar drone por cima do escape Olha aqui um carro Hit Hit Foram Boa 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 Era AI Era AI Calma, caralho Era AI Não interessa Eles são fodidos Carro ali Espera lá Já vi gajos Estão um gajo lá em cima Estão a disparar para uma drone Estão um gajo pingado Estão vários gajos pingados Estão vários gajos pingados Vou subir ainda mais Estou a ver, olha aqui A frente Cuidado com os Recoilers Cuidado com os Recoilers Que eles têm Recoilers Matei um Estão ali atrás Estão ali 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 Aqui, aqui em cima. Matei, matei, matei. Eu vou lá. Vamos cá. Tinha um drone. Sniper, destruí o drone. Temos uma drive. Vou subir à antena, ok? Olha, mas não está ninguém à beira desse trato. Eu não. Eu vou subir à antena. Olha, estão ganhos do outro lado da rua, da X-Tract. Estão ali uma team com duas drives. Ouviram? Acertei, acertei, acertei. Só os viga, peraí na moto. Estou a subir à antena. Não tenho balas. Tem um segundo. 2-10, mas acho que são em high. Tem uma equipa à esquerda que tem duas drives. Estão a vir para aqui. Vou marcá-los agora. Três drives. Uma team à esquerda. Duas equipas à esquerda. Uma mais ao fundo. Trá aqui. Vocês querem extrair já? Conseguem pingar isso? Querem extrair já ou... Nós temos quantas? Temos uma só. Temos... Temos cinco? Não, temos uma. Temos uma só. Podemos sacar um carro. Vai um carro na vossa direção. Não. Estão ali, olha. Estão a puxar. Estão aqui, à minha frente. Mesmo à minha frente. Matei um. Ei, ei. Ei, ei. Estão aí boas. É normal. Eles estão a disparar contra o carro. O carro já está todo frio. Eu não tenho o recoil. Esse malta. Olha, impactos. Aquele gá não é AI. Ah, deixem-me ver se eles picam aí. Eles estão dentro dos contentores aí. Olha, na zipline. Acerta-lhe. Tem, tem, tem. Boa, bem jogado. Uh, boa bala. Boa bala. Boa bala, mano. Senta, meu frio. Acertei. Está dando. Estou a começar a puxar um bocadinho. Estou a ficar sem balas outra vez, amigos. Estou a ficar sem balas outra vez, amigos. Tive que apanhar a arma do chão. Caguei na minha arma. Tive de começar a trazer a ammo box. Só trago num preço. Ah, chip já foi. Já. Ali a ammo box. Querem ir à ammo box? Estão a ficar sem balas outra vez. Estão a ficar sem balas. Tive de ser balas outra vez. Mas ainda tem bastante balas. Ficou? Não está aqui ninguém. Onde é que eles foram? Vocês estão tão longe de mim, meu. Tem a ammo box ali dentro. Tive de ser balas. Estou a ficar com 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 balas. É só ficar aqui em cima ou não? Sim, é só ficar aqui em cima e vais dando racioclete Deixa eu ver se eu encontro alguém Olha, estão mesmo aqui à frente Ah, carro No ping Muita gente está não a saber Estão atrás das cenas vermelhas Está atrás do edificio Mais um carro Cruzaram-se Vai, vai, vai Dei de anti-tank Matei um gajo em cima da torre Quatro gajos em cima da torre Ok? Preciso matar os gajos do carro Vocês têm ammo aí Temos Matei um? Bem jogado malta Não acredito nesta merda, claro que morri Está dentro do carro ainda Já foi, já foi Mais um carro Podem dar res Estou safe Mais um carro, gajos Já não tenho ammo Vou ter convosco Vou ter convosco O gajo está a abrir, está a puxar Meu Deus, estou a soro Temos que me vá a foder Malta, não é para nada Gajos ali Gajos ali, gajos ali Sniper, sniper Foda-se, estou a fudir Sniper a 110 Está aqui o carro Onde é que está a ammo? Está aqui Fiquem com o carro O carro está a full HP Fiquem com ele Isto está a dar coisa ao rico A das M5 Olha, vambora O meu gunner Vou sair de cima da torre Vais para o carro Estou no carro Vambora Fira de impacto Obrigado Estava um carro aqui em cima Sniper estava aqui Sniper ali Sniper No vermelho No fumo vermelho Crachei aqui Crachou-me 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 também Foda-se Estávamos tão bem Crachou o jogo Foda-se É que nem foi o server Foi o jogo que crachou toda a gente WTF Foda-se Ok Que quebra de tuza Foda-se Estava a correr também Crachou-me Crachou-me Porque eu saí do veículo O que? Imagina-me Eu sair do carro É que isto por acaso crachou-me Eu carreguei no botão para sair Para vocês continuarem E eu ficar atrás da Sniper E o jogo crachou-me imediatamente Portanto se calhar foi isso WTF Mas crachar a toda a gente é boi da estranha É boi da estranha Crachaste o mapa todo Imagina Imagina tu teres um exploit Para crachar o raio do mapa todo Do jogo de tudo Eres um hacker Nossa senhora É pá Foda-se Estava intenso pá Yeah, estava tão fixe Olha, é mesmo oficial Amanhã trailer de Spider-Man No Way Home Olha Final Countdown Ok Hum Então Ok Social PC Convidar malta Pumba Pumba Done Já estou na tua team Já me juntei Um impacto Se estiver a diga Ainda não Está conectado ao online service Boa coisa Vou buscar aqui O que é que foi? Ainda não Ainda não Ainda não Tempo Agora Tempo T enough Põe Põe tantos uns Já cá estou. Então, já puseste? Já estamos todos? Não. Ainda estou a entrar. Tá bem. Olha a ver se estou no teu lobby já. Cagando a rip. Já. Vou meter então. Bem, eu faço mais um. Bem, maldinho, eu faço mais um e depois abandono. Same, same, same. Tudo o que gostava é disto. Tudo o que gostava é deste jogo, mas o problema são os bugs e os crashes. O Chiu e o Yotob já estavam... Não, Morty. E queria ver se fazia KOF. Queria ver se gravava KOF, mano. Se vocês quiserem lá ir, eu curtia. Para ver se ele chega a nível 80. Olha, este novo outra vez. só queria chegar a 20 por causa daquele ali, mano. Aquele ali era a boeda fixe, mano. Qual é a gráfica da Sara? No quê? No PC em que ela está a fazer stream. É uma 1080 Ti. É uma 1080 Ti. É uma 1080 Ti. No PC dela é uma 1050 Ti. Portanto, não dá. Mas no outro PC corre o BF na boa. A 1080 Ti corre o BF na boa. Já estive a experimentar e corre na boa. Não sei se em stream como é que aquilo suporta, mas em... Mas off stream corre bem o jogo. Corre em high. Tudo em ultra que é para os de espumar um bocadinho. Uma 1660 deve dar. Impossível ler. É possível que dê. Eu tenho uma PC mas uma 1650 Super não consigo jogar. Pois, mano. Mas imagina. Oh, ligeiro. Ah, a parte fixe agora é que ficamos sem o Rito. Menos para ti. E há dois visotes. Pá, ao menos tenho dinheiro para o raio do meu setup na mesma. Mas pronto. Eu não. Portanto, estou fodido. Vou agora no Ricada sempre vai. E vou de snapper. Eu vou de snapper. O que é que eu ia vir? Já vei RAM. Esta tem... Não. A outra tem... A outra tem... Tem duas ovos. Sei lá. Ah, o que é que é? É que é de uma de casa. Tu acha de uma de casa? Tu acha de uma de casa? Tu acha de uma de casa? Não. E há uma de lá, eu acho que é. Vai. 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 Eu vou ser sincero. A Warzone para mim vai ter que mudar um bom termo, porque até prefiro jogar isto. Está-s a ver, o Hazard Zone. Agora quero ver um novo mapa, vamos ver. Fiquei um bocadinho desiludido com o Warzone. Olha, vou dropar o carro. Aqui. Mais vale. Domingo? Dropa um Ranger? Vai cair agora, o carro. Já vos vou apanhar. Vou ficar aqui à espera dele. Está aqui já um... Gage, 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 gage. Aqui. Oh, shit. Vou ficar atrás. Oh, tem nele. Oh. Matei um. Down. Ali. Não era AI este? Não, outro down. Está lá mais um. Lucas dead. Viper, viper. Um Ranger aqui lá atrás. Foi wipe? Boa. Olha, ele tem uma... Uma data da data. Já apanhei. Está ali outra. Está ali outra data. Aqui outra. Boa, boa, boa. Está aqui outra dentro, acho eu. Caiu um gage para aqui. Aonde? Eu vi um gage aqui de paraquedas para ali. Agora não sei onde é que ele está. Já apanhamos tudo. Vai apanhar a oeste. Levamos scan. É, está aqui um gage close. Está aqui, está a death. Gage comigo. Outro, outro, outro. Mais dois, mais dois. Matei um. Um. Aqui é esse comigo. Desturou o Bobby à minha beira. É. Ententei. Boa. Eia, mataram-me dentro da turret. Está ali, está aí. Está tudo morto, está tudo morto. Está tudo morto, está tudo morto. Tudo morto, tudo morto. Vou dar um resite. Bobby carro? Não sei. Vou chamar emo. Estão lá em cima. Estão lá em cima, olha ali. Está aqui uma death drive, acho mesmo. Onde? Olha, caiu uma cena agora aí. É para vocês irem a race a play. Muito bem forte. Ah é, boa. Nunca tinha visto esta. Boa cena. Não sei. Como é que és ir? Marca-me. Ok. É para irmos todos? Espera aí. Não, espera aí. Deixa-me passar para o passageiro que eu tenho cenas para dar scan. Ou seja, não. Ah, tu és minha ponta bugada. Vejo uma equipa ali. Está bem, vai. Lá vais em cima do carro? Estou, 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 estou. Está ali? Está ali uma equipa. Tem duas death drive. Não quero jogar isto um bocadinho mais ranged. Está ali um gajo à frente. Acho eu. Acho que estava aqui um gajo. Ok, então. Eu não tenho tanto medo neste momento. Esparta. Estão-se a mexer. Estão-se a mexer. Estão-se a mexer. Estão-se a ir à frente. Estão-se a ir à frente, mesmo ao verso à frente. Vou sair. Já vi, já vi. Ora aí, ora aí, ora aí. Está ali o LMG. Ok, temos que sair daqui? Sim. Eu saí, do carro. Subiram para cima? Subiram, subiram. Em baixo? Um não, não. Um para cima. Mais uma. Está em cima. Está em cima. Foda-se. Está semArmor. Escude. Está semArmor. Estou aqui embaixo... Estou aqui embaixo. Estou aqui embaixo. Passei o chão. Estou, estou... Ola? Como é que está? Como é que está? Não, era o último. Essa era o último. Então nos dá a Reddit Boy. Não, ele está vivo. Eu vou ter que me matar que eu furei o chão. Eu estou debaixo de terra. Ah, uau. Não sei se consegues dar a Reddit se não, mas... Está aqui um gajo a subir as escadas? Não. Não sei se és tu, se não... Estou a ver o Impact debaixo do mapa. Eu vou dar bleed out. Está bleed out. Está bleed out. Ele já meteu o Red Dead Plane Squad. Estão a ver uns passos no dom. Estão graças por cima de mim. Este... Não tem bugs nenhumos este videojogo. Não! Estão. Ok. Não abre paraquedas. Ok. Está bom. Está um graça aqui comigo. Tem bons pontos. Mas tem um. Não cai um aqui. Não cai um aqui. Não cai um aqui. Porquê? Tem um gajo aqui comigo. Não, matamos isso tudo. Está uma time em cima de mim. Vamos. Atrás. Aí. Sem armor. Ele está em cima da escada. Fui down. Fui down. Teve. Vou jogar Impact debaixo, temzei. Dois. Muito bom, muito bom, pesei. Muito bom, pesei. Muito bom, pesei. Muito bom, pesei. Eu tenho, eu tenho, eu dou. Tens não, que eu já gastei o teu. Não, já gastei mais. Tem ali um, não é? Olha, está ali um a apontar. Eu não consigo apanhar. Não, já tens mais. Sai um daí. Olha, tem aqui um. Para apanhar. Siga para o bingo. É esperar aqui. Sobe, 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 sobe. Já podem chamar. Vou chamar, não é? Chama. Vamos. Ai, caí. Mas agora é só extrair. Temos 5 data drives. Estão para o sequencer de 8. Ao meu marco. 5, 4, 3, 2, 1, marco. Temos 5 drives. 50 segundos para a Extraction. Por onde? Estão-nos a disparar ali. De onde? Ali. Ai, mano, não acredito que eu fizeste a estupidez. Para cada... Para cada... Olha, fodeu-se o meu scope. Eles estão a acampar a Extraction. Vocês têm que me pingar. Eles estão a levantar fast que eles estão a disparar. Obrigado. Acho que é AI. Acho que é AI. Acho que é AI, guys. Capacete num. AI AI. Precisamos de puxar para ali. É da lag, meu. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Também tive grande stutter agora. Olha, lembro-me-se que AI não tem. Stutters. Malta, irmos tão cedo para ali, não sei se é muito boa ideia. Tchiii... Onde é isso? Já vazaram, já vazaram. Vamos para onde? Atrás de nós, não? Vamos para sair daqui. Extraction é onde vai ser noutro sítio. Vamos para dentro do edifício e já vamos para onde é que vamos, se calhar. Sempre temos cover. Estamos a comer. E eu estou a soro. Vem cá. Vem cá. Estou fixe, estou fixe. Eu dou heals. Adoro esta merda, esta classe. Mandaste uma seringada? Olha, está aqui uma data drive. O que é isto? Mano, duas teams de NPCs ou o quê? Não me parece. É a minha cena aí. Eu saí. Principalmente, tu tens três data drives contigo. É. Pois... O melhor é a gente subir para o cima do edifício e depois saltamos de para-cadas para lá. Está ali uma equipa que me deitei drives também. Tem escadas, isto até lá acima. Tem. Ora aqui, onde eu estou. Agora, o terceiro andar não sai se calhar é do outro lado. Aqui não tem nada. E acho que não há mais escadas, acho que este é o último piso. Yep. E este é o último piso. Olha, está ali uma equipa. Está ali um inimigo. Estão ali, aí pela esquerda, de cara. Estão ali, aí pela esquerda, de cara. Pronto. Aquela equipa está cheia de data drives, pessoal. Está ali. A gente também está. Foda-se. Mas aquela equipa tem para aí... 6, 7, 8... para aí 10. Foda-se. 10 drives, foda-se. Tem 10 drives. No mínimo. É só aquela equipa que está? 1 para 1? Está porque estão 4 markers a mexerem-se. Estão a 300 metros. Será que eles estão lá em cima? Estão a marcá-los. Olha. Oh, e eles estão a vir para cá? Estão. Aparece. Este lado? Vou meter aqui os shields. Aqui, ó. Acho que eles estão a subir. Atenção. 420 metros. Eles estão do lado de fora. Vai ali, mais ou menos. Estão todos aqui. Ui, estão-me boelas. Ouvi uma sniper da direita. Ouvi uma sniper da direita. Este é onde vais de chão? Ou estou num carro? Estou num carro. Estou num carro. Estou num carro. Estou sem mexer muito rápido. Estão para aqui já. Estou a ver o carro a disparar. Alguém está a disparar de cima? Alguém está a disparar de cima do prédio? Pois está. Como é que é a A2? Está aqui em cima. Em cima daquele prédio. Olha, a A2 é aqui atrás. Onde? Ali atrás, olha ali. Estão por mim embora. Estou. Acho que não é uma tração. Não sei, por acaso. Não lembro só. Passamos capazes a levar com esta equipa. Carro da esquerda. Carro à tua esquerda. Estão aqui. 135 metros, pessoal. 3 drivers. Foda-se. Onde é que está o carro? Estão marcado. Aqui, olha. Estão para aqui. Ainda estão ali. Ah, caiu outro driver, não é? Não, esparem para eles. Se eles estiverem de carro, não esparem para eles. O carro está aí? Não. Mas está aqui um gajo. É logo nesse marker. Está a 63 metros. Não vejo carro nenhum. Não, é uma cápsula com 3 cenas. Caiu agora. Caiu agora. Eu vou lá. Eu vou lá também, mas também não tenho nada. Vocês tenham... Eu não sei quantas é que... Não sei onde é que é. Temos que estar naquele lado. Estás full. Estás full ao impacto. Ah, já vi. 3. Ok. No tabu desse. Olha, está a ver tipoteiro. Pai esta? Pai esta, deixa eu. 20. Deixei em 5 para quem é. Vamos embora. Estou a ver nas costas. Está aqui uma. Está aí uma. Ainda. Não apanhaste. Vocês conseguem apanhar? Ah, tu não apanhaste. Sim. Já está. E que? Vamos para a Extract? É. Bora. É o E2. Estou a ver merdas lá. Olha, eu estou em cima do prédio, mano. Já. Como é que está? Pessoa, dá-se bom spot para tarde, digo-te já. Qual? Em cima do prédio. Do maior? Sim. Que merda. Porque agora quando aquela merda abrir, os gajos saltam de lá e metem-se logo dentro daquela merda. Ah, mas aquilo não fecha logo. Não. Já vais ver. A gente tem que ficar lá a defender, mano. A cena é essa. A gente pode ficar escondidos e pá, eu mando um recoil esse lado para dentro. Eles estão boés ali. Quem está a esperar para eles? É um carro. Vamos fightar com duas equipas. A equipa que estava cheia de drive está aí a fightar com ele. Estou a disparar para cima. Sai para um carro, não é? Se eu conseguir, eu disparo para o carro. Espera lá. Vai ser tenso. Eu posso meter shield ainda. Vamos ver-se. Estou aqui em baixo. Alguém vê o carro? Estão aí. Está contigo, está para o teu lado. Estão aqui à direita. Está marcado. Espera lá, eu vou tentar puxar. Espera lá. Vou tentar fazer isto. Sneaky, sneaky. Espera, espera, espera. Estão todos aí. Estão de esperar para o gás lá de cima, mano. Estão duas equipas aqui então. Estão aqui. A Davi pulei as costas. Isso é AI. AI. Isso é AI. Faz frio. Olha o carro. Olha o carro aqui à frente. Ok. Matei um. Matei outro. Dois no carro down. Boa, boa, boa. Está aqui outro carro a vir. Outro carro a vir à minha frente. Fedi um dos carros. Já fui ao mel. Espera aí. Dropei três data drives. Calma. Nem dá res. Nem dá res. Espera aí, espera aí. Já morri. Morri outro. Dropei três data drives. Mano, os carros são tão ao peso. Isto não me faz sentido nenhum. É claro que não. Fedi-lhe o carro. Fedi-lhe o carro. Mostres que têm read e play. Espera aí, espera aí. Vá para o braço lá. Cora lá e tua é tíquo. Obrigado. Não tem a retip-la épa não? Ãhm. Não. Tem-nos. Tem-nos. Mano, bora, bora, bora. Agora temos que ir. Temos que ir malta. Mas isto não sei se vai correr muito bem. Está lá um gajo, está lá um gajo. Malta, é nós não temos tempo. Eles vão vazar. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Ele viva outra vez. Tivíamos ter corrido para lá mesmo. E tudo por causa do cabrãozinho com o carro. Eles tinham dois carros tipo... Não, mas é a Battlefield, eu sei, mas veículos são constantemente overpowered, meu caralho. É que isto não faz sentido nenhum. Mas pronto. O que é que se vai fazer? É o que é. É o que é. Gente, se tivesse mais 20 segundos, tínhamos morto os garros, não é? E tínhamos entrado. Mas pronto. Foi o que foi. Cou, cou, cou. Obrigado pelos guindos, amigos. Obrigado, obrigado. Fica bem, dois. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, foi vir malta, mesmo assim. Perdemos, perdemos, mas perdemos com tranquilidade. Perdemos com tranquilidade. Foi bom, pá. Foi bom o nome da LES. Foi bom o nome da LES que tivemos aqui umas fatos bacanas.